Pontos mágicos que te transformam num reflexo-terapeuta. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson, do canal Visão Holística. Eu espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vou te explicar aqui os pontos mágicos que vão te transformar num reflexo-terapeuta. Mas como assim, Anderson? Fácil! Saber o que esses pontos fazem, saber que esses pontos existem e saber a melhor hora de utilizar esses pontos vão te fazer ou vão te tornar, melhor dizendo, um reflexo-terapeuta de primeira. Se você quer aprender, vem comigo nesse vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho de notificações, pessoal, para você não perder nenhuma novidade. Bom, vale lembrar, antes de começar o nosso vídeo, que na próxima semana nós teremos a Maratona da Reflexologia Podal Chinesa. Você já se inscreveu na Maratona? É um evento totalmente gratuito. Lá você vai aprender de uma forma bem mais aprofundada os mistérios da reflexologia. Vai aprender e conseguir colocar em prática os conhecimentos da reflexologia podal chinesa. Então eu te convido. O link da inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Logo abaixo aqui você encontra lá. Maratona da Reflexologia. Clica lá, se inscreva na Maratona, entre em algum dos grupos ou os grupos do WhatsApp ou o grupo do Telegram, porque será por lá que as pessoas inscritas na Maratona receberão os materiais, como a postila, mapa, avaliação e outras coisas mais. Tá bom? Então participa, pessoal. Eu espero vocês. Vamos lá agora para o conteúdo. Os pontos mágicos que vão te transformar num reflexoterapeuta. Bom, primeiramente, reflexoterapeuta não é... Vou falar o que ele não é. Ele não é um decorador de pontos. Ele não é um apertador de pontos. Tá bom? E ele não é um torturador lá que fica torcendo o seu pé. Entende? Não. Ele não é essa pessoa. Outra coisa. Reflexoterapeuta não é milagreiro. Não adianta a pessoa receber uma reflexologia e achar que todos os problemas da vida dela já estarão resolvidos. Problemas levam tempo para se instalar. Para melhorar, a mesma coisa acontece. Tá bom? Então, reflexoterapeuta também não é milagreiro. Então, quem que é o reflexoterapeuta? Reflexoterapeuta é aquele cara que enxerga, aqui nos pés das pessoas, maneiras de devolver a saúde. Olha que definição legal. Maneiras de devolver a saúde, maneiras de devolver o equilíbrio do bom funcionamento daquele organismo, maneiras de trazer bem-estar físico e emocional para a pessoa, através do toque estruturado nos pés. O que é o toque estruturado? É quando você faz o toque da maneira correta, no lugar correto e na hora correta. Então, reflexoterapeuta é aquele cara que consegue interpretar o que está acontecendo no organismo da pessoa e ele vai agir utilizando a técnica da reflexologia. E se esse reflexoterapeuta trabalha com a reflexologia podal chinesa, ele vai ter um olhar ainda um pouquinho mais apurado, um pouco mais aprofundado. Por quê? Quando a gente trabalha com as teorias da medicina chinesa, que eu vou te ensinar lá na maratona, você consegue, tá? Você consegue desempenhar um trabalho além. Você consegue agir na causa, não só nos sintomas, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou te explicar quais são esses pontos mágicos que te transformam no reflexoterapeuta. São os pontos que você pode utilizar para resolver o problema da pessoa. São eles pontos que tiram a dor, que diminuem a percepção de dor, que promovem a liberação da cascata de hormônios do bem-estar e hormônios que reduzem a dor. Como o ponto do cérebro no topo dos dedos, o ponto da hipófise. entender isso foi o que fez a minha carreira decolar. Por quê? Nem no curso eu aprendi a utilizar essa combinação. Essa combinação veio através da prática. E por isso, hoje eu ofereço o meu método, inclusive, está aqui na descrição. Para quem já quiser aproveitar e já se tornar um reflexoterapeuta de sucesso, o link está aqui na descrição. Pessoal, utilizar pontos que tiram a dor e que trazem bem-estar é tudo que o seu cliente quer. Sendo a dor desse cliente física ou emocional, ele precisa ter ali uma sensação de melhora. E quando ele tem essa sensação de melhora, ele entra de cabeça no tratamento. E aí, todas as recomendações que você, reflexoterapeuta, passa para esse cliente, ele começa a fazer. E aí, os seus resultados se potencializam. Então, esses dois pontos são fantásticos para promover o alívio da dor, a melhora da dor e trazer o bem-estar. Vamos lá. Tem um pontinho aqui que eu sempre passo nos vídeos. Ele é uma regra. Na minha visão e dos livros que eu estudei no curso que eu fiz, é uma regra. Que é o pontinho do plexo solar. Por que é uma regra trabalhar o ponto do plexo solar? Porque ele abre a sensibilidade dos demais pontos. Plexo solar corresponde ao chakra do plexo solar que fica mais ou menos nessa altura aqui, onde as costelas se abrem no vulgarmente conhecido aqui, a região da boca do estômago. Tá bom? Então, plexo solar, ele é um chakra. Quando nós trabalhamos esse pontinho aqui do chakra, nós abrimos a sensibilidade e fazemos aquele organismo ficar assim, atento. É como se você mandasse uma ordem de comando. organismo. Fica atento porque nós vamos enviar ordens para restaurar esse corpo, restaurar essa mente, restaurar esse organismo. Tá bom? Então, o plexo solar é uma regra. Se você não trabalha a reflexologia começando pelo plexo solar, você pode estar perdendo aí grande parte do seu resultado. E nós temos pontos do sistema nervoso. Eu já falei que é do cérebro e da hipófise são pontos do sistema nervoso. Nós temos aqui o fígado trabalha o sistema nervoso porque, segundo as teorias da medicina tradicional chinesa, os nervos têm relação com o fígado. Perfeito? Olha, ponto de coluna. Isso aqui acalma a pessoa. Trabalhar ponto de coluna é quando você encontra aqui o sistema nervoso central e o início do sistema nervoso periférico. você consegue acalmar a pessoa, diminuir a sensação de dor e trazer a sensação de bem-estar. Positivo? Positivo. E aí, tem mais pontos interessantes para você trabalhar? Tem N pontos. Pontos hormonais. Vou te dar dois exemplos aqui. Do lado de fora, na lateral dos pés, se você pegar aqui o dedo mindinho, aqui é a lateral dos pés. Tem reflexo terapeuta que nem sabe onde que é lateral, região plantar, região dorsal. Fica atento com isso aí. Tá? Vamos lá. Lateral dos pés, nós temos esse ossinho aqui conhecido como maléolo. Tá? Na anatomia, o nome desse osso aqui é maléolo. Tá? Esse aqui é o maléolo lateral. Ele fica na lateral do pé. O de cá, do lado de dentro, nós temos aqui o maléolo medial. O lado medial dos pés. Certo? Então vamos aqui. No maléolo lateral, você vai deslizar o dedinho, vai cair num buraquinho logo abaixo do maléolo. seu dedo vai encaixar num buraquinho. Esse ponto aqui do lado de fora nas mulheres é conhecido como o ponto do ovário. É um ponto interessante a ser trabalhado nas questões do próprio ovário e nas questões gerais, hormonais do organismo da mulher. E pro homem serve também. Mas aí muda de nome o ponto. Ele se chama ponto do testículo. No homem, ganha o nome de ponto do testículo que também trabalha as funções hormonais. Então, pra ambos os sexos servem pra impotência, frigidez, diminuição do alibido, enfim. Além de reestruturar o bom funcionamento, o ânimo, a disposição. São pontos interessantes. Mas não é só isso. Olha aqui que interessante. Saber encontrar os pontos e saber o que esses pontos fazem é o que te torna um reflexo terapeuta. E eu quero te ensinar isso lá na maratona. Então, não perca a maratona na próxima semana. Link da inscrição aqui na descrição do vídeo. Malelo medial. Você desceu. Vai cair aqui no pontinho. Esse pontinho na mulher é chamado de útero. No homem, próstata. Perfeito? Esses pontos também trabalham condições hormonais no corpo da mulher e no corpo do homem quando nós estimulamos e trabalhamos aqui na reflexologia. Nós podemos trabalhar para as mesmas indicações que eu falei aqui no ovário e testículo nós podemos trabalhar no pontinho de útero e próstata. Perfeito? São pontos que estão ligados às relações hormonais do nosso organismo. Tem também outros pontos como por exemplo a tireoide. Tireoide, a glândula tireoide que coordena o teu metabolismo a absorção do cálcio. A tireoide é muito importante. Quem quer emagrecer, quem deseja ganhar peso, quem tem problema de hipotireoidismo, hipertireoidismo, é um ponto que você pode trabalhar e beneficiar grandemente o funcionamento do organismo da pessoa. Está vendo? Se você sabe o significado dos pontos, você não é um apertador de pontos. Essa é a diferença. Está bom? Você se torna algo além. E se você souber interpretar, avaliar, melhor ainda. Tudo isso eu te ensino passo a passo lá no meu curso. Está bom? Mas enfim, vamos lá. Até a maratona, vocês vão aprender muita coisa na maratona. Então, vem comigo. Vamos lá. Pontos que trabalham no emocional. Quais são esses pontos? Eu vou te falar, vou te mostrar. Vamos lá. Ponto que trabalha raiva, fígado, vesícula biliar. Ponto que trabalha a euforia, a alegria, intestino delgado. e no pé esquerdo nós temos o coração. Pontos que trabalham a preocupação, a ansiedade. Pé direito, estômago, pâncreas. Tem aqui também no pé esquerdo, estômago, pâncreas. Pontinho do baço trabalha, preocupação e ansiedade. Pontos que trabalham a tristeza, pulmão e intestino grosso que no pé direito faz esse movimento. Já no pé esquerdo o intestino grosso faz esse movimento que são movimentos dos cólons do intestino. Certo? Aqui no pé esquerdo também temos o pulmão. Trabalha a tristeza. E a emoção do medo? Quem é que trabalha a emoção do medo? Vamos lá. Rim bem aqui nos dois pés na mesma altura e o ponto da bexiga. Também nos dois pés na mesma altura. Entendeu? Então tem pontos aqui para você conseguir atuar de forma geral no organismo da pessoa. Para você atuar de forma localizada. Vamos dizer assim. É tristeza. Vamos pegar os pontinhos que trabalham a tristeza. E aí se eu sei fazer uma avaliação dos cinco elementos eu consigo também trabalhar com a ordem de quê? De comando. Qual elemento comanda o outro. Se o elemento da tristeza está com excesso. Qual elemento que eu preciso trabalhar para tirar essa força do elemento da tristeza? Tudo isso você consegue fazer na reflexologia. E eu te ensino no meu curso. E na semana que vem na maratona eu também vou te mostrar. Então vale a pena você acompanhar. Certo? Pessoal, quem gostou desse vídeo já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Semana que vem tem a maratona e ainda tem o vídeo da sexta-feira, tá? Não perca. Tá bom? Tem informação interessante e valiosa para vocês. Um forte abraço até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.